O meu plano é gatástico! Atenção, cidadãos da Baía da Aventura! Dentro desta retoma de energia com energia, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E ninguém pode entrar ou sair, nem sequer os... Precisamos da Patrulha Paca! Malta, o imitador está a algures em cima da retoma. Temos de pôr os veículos a peirar! Eu não estou a ver, Ryder. Aposto que ele entrou. Deve haver uma porta escondida. Encontrei a tentada, Ryder. Junta à água! Zuma, Marshall, é hora de ter a energia! Estou dentro da retoma, Ryder! E já estou a ver o imitador! Deixas-te a ver! Eu estou a casa dele! Chegou a hora da minha grande fuga! Ali está ele! E a porta também! Vamos usar energia! Toca a derrubar! Não sei como agradecer por nos libertarem daquele imitador horrível! Sempre que ficar presa numa redoma gigante, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.